Minha gente, hoje eu vou ensinar um treino pra vocês, passar um treino pra trabalharem os membros superiores, costas, bíceps, tudo, 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 um treino completão. Só que assim, você pensa, Carol, não tem muita carga em casa, vou te ensinar um truque, fica aí. Começa dando um like, aperta o joinha, tá logo aqui embaixo, aquele botão do curtir super, porque você precisa apertar pra apoiar nosso canal, pelo amor de Deus. Não custa nada apertar o botão do joinha, você não perde nem um segundo da sua vida, aliás, nós estamos perdendo tempo aqui, falando sobre isso. Então só aperta e vem, tá? Carol, o que vai rolar hoje? Eu separei aqui, gente, dois pezinhos, mas de repente você não tem pezinho pra treinar em casa, tipo esse alterno, não tem problema. Corre lá na sua lavanderia, pega uma garrafinha de amaciante, pega um, sei lá, uma garrafa de vinagre de limpeza, ou uma garrafinha de água, o que seja, pra você treinar com peso hoje. E perde esse medo de treinar com peso, viu? Porque eu sei que as meninas têm tudo medo de treinar com peso, pra ficar com o braço bem bonitinho, definidinho as costas, pra você colocar uma roupa bem linda, mostrando tudo aqui em cima. Precisa treinar com o pezinho, né? Dá aquele gás. E aí o truque que eu te falei é o seguinte, hoje eu vou usar também uma bend, mas dessas grandonas. Às vezes você tem uma um pouquinho menor, também serve. Eu vou te ensinar como... Ah, eu só tenho um pezinho em casa, de repente, né? De um quilo, de dois. Eu só tenho uma garrafa de amaciante. Como colocar mais intensidade no seu treino, deixar o seu treino mais eficiente, pra você ir progredindo em cargas, mas sem ter que ter um monte de halteres, sem ter que ter um monte de peso diferente, tá? Isso aqui e os pezinhos já vão dar conta de um treino bem bafônico, fechou? Então bora, ó. A gente vai fazer 40 segundos de exercício e a gente precisa de 20 de descansos, tá? Então nesses 20 você vai descansar total. Começa pegando o seu pezinho e aí você vai segurar seu peso e fazer assim, ó. Uma combinação de exercícios pra servir até de aquecimento. Por enquanto a gente nem vai colocar a bend, o elástico pra jogo, tá? Então faz um bíceps aqui fechadinho na frente, um mais lateralizado, ó. Frente, um mais lateralizado. Entendeu? Ó, como se eu virasse a mão pra fora e ativasse uma partezinha diferente do meu bíceps. Peito aberto, abdômen contraído. Fica aí que só faltam 20 segundinhos agora. Mantém. E aí na próxima a gente vai pegar a bend. A gente vai pegar a bend, uma parte dela, uma ponta dela vai ficar no meu pé. A outra ponta dela na minha mão, fechou? A outra pontinha na minha mão, enroscada no peso. Ó, enrosquei aqui, tá vendo? A outra pontinha deixei no meu pé. Se ajeita que agora o babado fica louco. Segura aqui no seu peso, na sua garrafinha. Se você estiver usando garrafinha de amaciante, segura bem firme na alça, tá? Pra não ter perigo do elástico desenroscar. E deixa o elástico bem no meio do seu pé. Levanta seu peito e vem pra cá, ó. Quer ver tremer, gente? Quer ver tremer? Eu ainda não achei meu elástico porque era mais leste. Ai, meu Deus. Ó, traz em cima e volta segurando. Pra subir, o elástico oferece uma resistência que você vai subir assim, ó. E pra descer, o elástico é como se ele puf, te puxasse pra baixo. Então, tanto na subida como na descida, você tem que controlar a sua força, ó. Pra subir, fiz muita força. Pra descer, desço, controlando. E abdômen contraído pra você não ficar indo lado a lado, tá? Ó, então, subi, voltei. Subi, voltei. Aí, arrasou. Vem, passa pro outro pé. Passei no outro. Vou segurar o meu pezinho com a outra mão. Afasta os pés pra você ficar numa base segura. Trava esse abdômen. Vai lá, 3, 2, 1, valendo. Traz em cima e volta. Você viu o barulho que meu elástico fez? Ele soltou aqui na lateralzinha. Traz em cima. E volta. Esse meu braço esquerdo é mais trato, gente. Volta. A ideia é você não balançar. Pra não balançar, core forte. Abdômen e costas. Em cima. E desce. Eu sei que se você tiver com o elástico mais leve, vai ficar mais fácil. Mas eu não achei meu elástico mais leve. Eu tô usando um elástico daqueles... Porreta. Em cima. E volta. Aguenta. Sete segundos. Cuidado só pra esse elástico não soltar. Veja se ele tá bem preso. Aí, beleza. Pode ser do mesmo lado, tá? Você vai tirar o elástico do pé. Tá vendo? Desencaixei. Deixei. Deixei ele assim. Pisei pra ficar seguro. Continuo com ele enroscado no pezinho. Agora eu vou abaixar um pouco meu corpo. Ó. Puxei o peso na lateral. E vou fazer uma remada. Que vai ficar uma remada estilo... É... Eita, esqueci o nome do Zé. Isso é serrote, gente. Vai serrote, Léo? É. Ó. Vou fazer de ladinho pra você ver. Aqui, ó. Puxei. Alonguei. Arrebita esse bumbum. Puxa. Lá pro alto. Lá pro teto. E não deixa fazer isso aqui, ó. Na volta. Tá? Muito cuidado com isso. A volta também é importante. Então, ó. Puxa. Volta numa boa. Puxa. Volta numa boa. Sem deixar o elástico ficar frouxo na volta. Tá? Como assim elástico frouxo na volta? Troca o pé. O elástico não pode ficar assim, ó. Vou fazer errado uma vez pra você ver, tá? O elástico não pode ficar assim. Você vê? Assim, ó. Frouxo na volta. Tá? Então, você puxa. Na volta. Ele tem que continuar. Com tensão. Beleza? Vai lá. Puxei. Voltei. Em cima. E desce. Sente suas costas. Imagina que você tá aproximando os dois lados das costas. Como assim? Aproximando as escápulas. Em cima. E volta. Ó. De ladinho que vocês verem. Em cima. E volta. Ah! Esmaga, ó. Sobe. Volta. Sobe. Trava o abdômen. Rebita o bumbum. Não fica assim com a coluna redonda. É aqui, ó. Bumbum arrebitado. Mais um pouquinho. Só três segundos. Ótimo. Tira o elástico. Volta pro primeiro. Esse primeiro aqui serve até de descanso, né? Uh! Tendo em vista o que vem pela frente. Então, posiciona as suas mãos. Palma das mãos pra frente. Lembrando que é um na frente, um do lado. Tá bom? Respira fundo. Três, dois, um. Valendo, ó. Em cima, em cima. Força aí. Sobe. E sobe. Aguenta. Sobe. E sobe. Lembrando que eu faço o primeiro na frente. Bem na frentinha do meu corpo. O segundo aqui, meio que na lateral. Carol, que diferença tem? A gente ativa fibras musculares diferentes, tá? Quando a gente muda qualquer posição. Ah, mas eu não sinto tanta diferença. Mas às vezes é uma coisa até mais interna. Às vezes é um negocinho ali, um negocinho de fibra muscular mesmo. Um treino microscópico, quase. Mas é interessante, é importante sempre a gente variar os exercícios por conta disso. Aí, arrasamos. Pega agora. Seu peso, ó. Seu elástico. Enrosca no seu pé. Lembra disso? Enrosca no peso. Deixa seguro. Vê se tá seguro, se não vai soltar com tudo. Abre seu peito e, ai meu Deus do céu, uma oração agora. Vem. Primeiro tem que ajudar, gente. Senhor da glória. E volta. Ai, eu podia ter colocado o Léo pra fazer isso aqui. Isso aqui tá muito difícil. Tava uma pessoa forte pra fazer. Porque o Léo tá aqui do lado só olhando. Eu não acho justo o ser humano ficar só olhando. E o outro sofrendo assim. E ele tá ficando mal. Vai. Vai, gente. Vem, ó. Sobe. E volta. Meu Deus! Vontade de gritar. Sete segundos. Força, força. Mais uma. Ai, Carol. Meu elástico não tá tão pesado quanto o seu. Eu consigo fazer um pouquinho mais rápido. Pode fazer mais rápido. A gente tem formas e formas de potencializar o treino. De deixar o treino mais intenso. Uma delas é fazer com um pouco mais de velocidade. Mas não perca a técnica. Não adianta colocar a velocidade e começar a jogar o corpo pra trás, tá? Jogar o corpo pra trás não é uma opção. Valendo, ó. Outro lado. Vem. Subir. E voltei segurando. Prende esse abdômen. Sobe, sobe. Alonga. Aguenta firme. Sobe, sobe, sobe. Alonga. Tá estralou no meu braço. Sobe, sobe, sobe. Uh! Ah! Desce segurando. Em cima. Volta embaixo. Força. Em cima. E volta embaixo. Mais oito segundos. Tô olhando o timer. Não deixo o corpo abaixar e nem ir pra trás. Mais uma vez só. Vem. Arrasamos. Tira do pé, ó. Desenrosquei. Deixei o elástico mais dobradinho. Pisei em cima dele. Lembra de deixar o mesmo espaço aqui, ó. Guarda esse espacinho que você tá usando pra usar o mesmo aqui. E quando você trocar de perna também, tá? Inclinei. Valendo. Puxa. Volta. Sentiu que tá voltando o elástico que tá ficando frouxo? Significa que você tem que ajeitar seu pé. Pisar ele um pouquinho mais pra dentro do elástico pra não ficar frouxo. Pro elástico ficar firme. Fazer sentido ter o elástico aqui. Porque se for pra deixar o elástico frouxo, gente, melhor fazer sem elástico, né? Então deixa o elástico firminho. Em cima. E volta. Cuidado pra não ir no automático aí e de repente soltar o pé. Porque às vezes a gente tá treinando, tá difícil, a gente começa a querer mexer pra lá, pra cá. Soltar o elástico do pé. Então faz prestando bastante atenção. Todo treino com elástico tem que ter a tensão redobrada. Aí. Ó. Tentando manter a mesma distância. Vou trocar. Fiz aqui. Fizei. Vi que tá certinho. A tensão redobrada. Arrebita bumbum. Prepara. Valendo. Puxa. Volta. Cotovelo pra cima e volta. Lá no teto. Mira no teto e pensa nas suas costas. Aqui a gente tá trabalhando o ombro e costas. Você de bumbum arrebitado aqui, consegue ativar essa parte aqui da sua lombar, que se você tivesse aqui assim, retinho, não ia trabalhar nada. Então, ó, ativa a musculatura daqui e quando você puxa o braço, ativa a musculatura da parte superior. Vem. Sobe. Alonga. Sobe. E volta. Tá quase, gente. Ih! Cinco segundos. Meu Deus! Aê! Deixa no chão. Seu peso. Segura seu elástico agora. Viva Maria. Senhor. Segura o elástico. Braços alongados aqui na frente. Nada aqui e nada aqui. É no meio. Ó. Ombro, cotovelo e mão na mesma linha. Abri e voltei. Abri o braço como se a intenção fosse bater o elástico no meu peito. Se você quiser, pra ficar mais seguro, segura por dentro do elástico assim, ó. Um. Vai e volta. Abre. E volta. Quando eu abro, ó. Não sei se dá pra enxergar. Quando eu abro, eu faço muita força nas costas, ó. Força nas costas. Tá dando pra ver que tá bem contraída? Tá, ó. Bem contraidinha. E eu volto segurando sem relaxar e fazendo força no meu peitoral pra ele barrar um pouco a volta que o elástico tenta acelerar. Respira. A gente vai fazer mais duas séries dessa. Você sente que também pega bastante ombro? A gente pega bastante ombro. Aqui, na verdade, nesse exercício, você tem que ativar ombro, ativar tríceps. Você tem que ativar muito suas costas, peitoral. Por quê? Na ida, a gente vai contraindo tudo pra conseguir finalizar o movimento. Na volta, segurando pro elástico não soltar de repente. Então, vem, ó. Abre. Volta devagar. Contrai esse abdômen. Abre. Volta devagarzinho. Força no ombro e deixa queimar. Não me abandona. Abre. E volta. Abre. Voltei. 20 segundinhos aqui, gente. Carol, não tô dando conta. Tô pensando em desistir. Solta, respira. E aí, faz de novo. Dá uma respira. Mas não é respirada de um minuto, não, hein? Uma respiradinha de 5 segundos aí. E aqui, mesma coisa. Na volta, deixa o elástico proxo. Volta com ele sempre tenso. 20 segundos pra você descansar. A gente faz o exercício de novo e... Você tá liberada. Você tá liberado. Tá? Então, pode tossir, Léo. O Léo tá aqui do lado, acabou de... Sabe quando é aquela segurada? Quando a gente tá na sala de aula e não pode tossir? Aí, você faz isso mais ou menos. Vai. 3, 2, 1. Foi. Abre. Volta numa boa. Abri, esmaguei lá atrás. E voltei. Ai, meu Deus! Pensa que é o final. Carol, não tô aguentando também, não. Força. Aqui também tá doendo, gente. Meu ombro também tá trimelicando. Sério. Força, força, força. A gente tá acabando. A gente acaba junto. Vamos finalizar esse treino. Ai, Carol, tá doendo meu trapézio. O trapézio também tá ativo aí. Esqueci de falar isso pra você, tá? Pensa que você tá trabalhando membros superiores. Você tá trabalhando a parte superior do seu corpo todinha. Um exercício, um treino curto. Pra trabalhar tudo. Mais um, mais um, mais um. Ai! Vontade de jogar esse elástico longe? Uh! Quanto tempo deu de treino, ó? Quase 13 minutos. Olha que rapidinho. E você trabalhou tudo aqui, ó. Agora, se você tem tempo, dá pra você complementar. Fazer mais um treinão de pernas. Ou fazer uma corrida. Ou fazer um treino aeróbico aí. Entendeu? Quando a gente consegue deixar o exercício mais intenso. Seja ele, assim... Ah, deixei ele mais intenso porque eu troquei de carga. Deixei ele mais intenso porque fiz mais rapidinho. Deixei... Tem várias formas de deixar o exercício mais intenso. Quando você consegue deixar ele mais intenso, ele consegue ser mais curtinho. Uma forma de otimizar o seu dia. Tá sem tempo? Manda ver nesse aqui. Bota... Amarra o elástico aí no seu peso. Manda ver. 13 minutos. Tá pronto. Já sai com o braço tremendo. Já tá feliz. Entendeu? Deixa seu like aqui, por favor. Não esquece. Seu like é muito importante pra que o nosso canal possa crescer. Pra que esse vídeo possa chegar na casa de mais pessoas. E se inscreve. Se inscreve. Deixa nos comentários. Cara, eu sou nova aqui. Eu sou nova aqui. Gostaria de treinar assim, treinassado. Que eu vou te ajudar e eu vou te indicar. Que o nosso canal tá recheado de coisa boa. Tá bom? Beijo. Até a próxima.